Mais um lançamento do Burila Zé Pedro Vai ser pra aqueles que entram no filme sem ter oportunidade de sair Sei que nessa vida bandida, meu mano, só acaba quando o último corpo cai Eu já fui menor, eu já entendi, eu já fiz corre pra tentar subir Mas não é fácil, a rotina não é boa, minha preocupação era minha coroa Taía de casa pela madrugada, voltava bem cedo, ela ainda acordada Dizia meu filho não faça mais, eu sonhei que levava um tiro na cara Minha mãe, minha senhora, confia em mim, um dia eu sei que eu vou ter que parar Se eu tivesse medo de bala, a perdida ficava trancada pra não me acertar Dia cansativa, a lojinha estralou, festinha no morro, o moleque constrói Certo é o certo, o errado é o errado, não bate de frente que tu é cobrado Que a lei da quebrada seja respeitada, caso contrário tu toma rajado Anda na linha, sem simpatia, não paga de amiga e não desacredita Vários que juraram sempre tá comigo, abriram os braços, deixaram nós sozinhos Minha profissão sempre foi o perigo, mas não estou só, tem vários comigo Escolho o caminho certo, ou errado te acaba, ou tu é esquecido numa cela Ou é rasgado de bala, um salve pros meus parceiros Que são fiel de fechar, de moreira a água quente C, J, I, J, A, vinda, tal, vato é pesada Aparecida é nóis que tá, e sempre na humildade Demorou, vamos chegar, não esqueço de Osasco Só os maloqueiro nato, onde cresci e fui criado Aprendi ser respeitado Zona leste nem se fala, quebrada aê carvalho Vem aí o cangaíba, resumindo pra São Paulo Sou apenas mais um letrinho, está mostrando a realidade Felizmente não temos respeito na própria sociedade Eu quero ver todo mundo longe dessa vida cabulosa Eu quero ver os menores e as crianças na escola A vida é como um pipa, não queira estar lá no alto E em fração de segundos, tu pode ser perguntado Pra tudo há um limite Então mano, não atravessa Prazo contrário, neguinho Acaba levando na testa Então passe essa mensagem pra todos Que você quer bem Abrace seu amigo, liberte seu refém E não guarde maldade de nada nem de ninguém Até do seu pior inimigo, por favor deseje o bem Porque no livro da vida Lá que mostra quem é quem não entregue Sua alma, tirando a vida de alguém Ideia fraca, recupere suas forças lá de cima Se tu curte minha mensagem, deixa um like e compartilha Levante todos os dias, abraça Quem sempre te amou Sua coroa, seu pai, sua avó ou seu avô Amanhã pode ser tarde, então tenha juízo Quem tem sete vida é o gato Toma cuidado com isso A vida não é um jogo Pra tu arrisca perder Hoje tenho até medo De assistir a TV Nesse mundão rodeado De gente na maldade Tu só vê morte e tragédia É a triste realidade Antes de se deitar Dobre os seus joelhos Se tiver irmão mais novo Faça todos os bons conselhos Diga menor, vai estudar Levante do travesseiro Atrás da sua correria Enquanto ainda é cedo Enquanto ainda é cedo Enquanto ainda é cedo Se hoje você tem fé Amanhã tu tá de santos E hoje tu tá largado Não fique só na esperança Me diga quem não quer Uma naveira importada Agora diz os que tentaram Que caiu da escada Não use da maldade Pra tentar ser alguém E nessa vida do crime Tu pode ser o refém Não use da maldade Pra tentar ser alguém E nessa vida do crime Tu pode ser o refém Que nessa vida do crime Tu pode ser o refém